Então a gente vai chegando ao fim dessa edição especial de sábado em homenagem ao cronista esportivo Mané de Oliveira que morreu nesta madrugada em decorrência de um câncer, deixou filhos, netos, uma história de amor com o futebol e muitos fãs do seu trabalho no mundo esportivo, né Daniel? Ele deixou um legado muito importante, né? Deixa, deixa um legado, né? Deixa uma história, uma história que não vai ser esquecida pro povo goiano deixa uma família aí toda nesse momento muito saudosa, mas eu tenho certeza que muito agradecida pelo que ele fez enquanto esteve aqui na nossa presença, deixa uma agência Brasil Central, uma TV Brasil Central também muito agradecida de ter contado com o Mané aqui durante tantos anos e a contribuição que ele deixou pro jornalismo deixou um pouquinho aqui também, não poderia ser diferente. Eu acho que pra terminar, Thaís, eu só tenho a agradecer a todos aqueles que nos atenderam, né? Que nos ajudaram a fazer essa homenagem pro Mané e dizer que depois de tantos anos eu acho que finalmente a gente pode responder a pergunta o que que você tem nessa cabeça, Mané? Você tem muito amor pela sua profissão e esse amor que você tem vai ficar pra todos nós. Evandro, e o legado do Mané ficou também diretamente ligado à sua família, né? Como você mesmo colocou pra gente aí o início da carreira esportiva da sua filha muitos anos da sua vida ao lado do Mané A gente tinha um elo muito forte, Michele dos dois lados, tanto eu amando a família dele como ele amando a minha E por incrível coincidência, né? Esse enigmático dia 13 13 de janeiro, mês passado, perdemos o Maguito Vilela 13 de fevereiro, perdemos o Mané de Oliveira Que Deus os tenha Agradeço a participação do Evandro Gomes e do Daniel Santana aqui conosco nessa edição especial em homenagem ao Mané de Oliveira Fica aqui os nossos sentimentos à família Eu te desejo uma tarde de paz e boas notícias que a gente está precisando E a gente está de volta na segunda-feira ao meio-dia Espero você até já